O Tony Jr. passa ali, hein? Vem o Romulo, tenta a marcação, marcação forte do Cruzeiro, olha o bom passe na frente. Recebeu ali o Tony Jr. Ele a marcação, vai tentar passar, puxou pro fundo, perna esquerda, cruzamento, vem o União. Furou na segunda vez, não furou! Gol! Gol do União! União, Frederikensi fazendo o primeiro gol e é dele, Gabriel, camisa 9! Ele furou na primeira, mas na segunda.